Vou levar mais umas duas tochas, que é o layout desse mapa aqui, né? Pelo amor de Deus O negócio vem ruim, não tem nem o que fazer Tá, tocha pra caralho, comida 20, que dá tranquilo Pá, esqueci do pá E aí, é isso, vamos lá Os olhos fechados foram fechados pela velha rua E por isso eu acertei para receber as minhas mais curiosas entregas por meio de avanços marinos Um jetty escutado foi acessível por uma pedaço de pedaço na frente da manhã E um sistema discreto de pedaços poderia cobrar até os maiores pedaços na boca Um corpo escutado por um encurso de pedaço 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 Os povos devils, encarnados, e se derrotando por eternidade Se eu tivesse revelado essa aqui também seria bom que eu já sabia se ele estivesse por ali né Acho que vou dar uma olhada naquela sala ali, a ultima, só para ter certeza que ele não está por ali A fortuna, esperando para ser gastada Tem que ter a sala para olhar o lado direito A luz, a promessa de segurança Tá, você meu amiguinho, nós temos aqui a parada de... É o esmagador de telhas né, que tira a proteção dos caras Então mande a braba A gente pegou essa Dark Sun Arrow, aparentemente dá bastante dan A confiança surge quando o inimigo se torna Não apaga tal, acho que é maravilhoso Destrua... eles... todos Se não me engano esse ataque da cura, do arco dela é do próprio Dark Souls Putz grilho Um ataque singular Não, assim... A forma de parar A cita Não dá E não dá O outro Não dá A cita Lembre-se de se lembrar que a desconfidência é um ator lentamente e insidioso. Vai você, Solar. Vamos perder a esquiva, essa esquiva vai para 24. É bom que você ganhava dano e tal, mas é bom você não tomar o dano também. Aqui está tudo de boa, os bichos de vida, então eu vou usar a Calla o Dragão. Tenta matar o bicho aqui atrás. Ninguém toma estresse. Não vai dar para usar aqui então... Eu acho que não vai dar para usar aqui então... Esse aqui também não? Ah! Ah! Seja preocupado. Triumphant fire precipita um descoço. Agora no Dark Souls. Escritor, eu quero trazer. Com toda certeza. Com toda certeza. Com toda certeza. Com toda certeza. Vamos ver esse Amber Flask aqui. Qual que é esse aqui? Mais evento de erva do que do outro negócio aqui. Tipo esse. Hacks laden com lute. São muito menos suprimentos. Então. Aqui já é muito arriscado dele aparecer. Eu acho que eu vou. Acampar. Porque ele pode estar ou nessa aqui ou nessa aqui. E aí a gente já ganha os bônus de combate. E aí a gente já ganha os bônus de combate. Huddled juntos. Fertive e vulnerável. Ratos em uma mazinha. Usa a sua aqui de prevenção emboscada. Aí você tem um de velocidade esquiva né. Que é muito bom. Solar. Esquina. Aposta. Mental PV máximo é bom. Mais chances de virtude é bom. 8% de cura de estresse. Então eu acho acima de 75. Tá bom. Mas eu vou pegar esse aqui da Dynamic Duo. Que vai aumentar o dano de um companheiro. Então eu vou aumentar o dano do Solar. Que vai ficar atacando um raio de longe. Aumentar o crítico em 15%. Seria bom hein. Quase velocidade 10 de esquiva. Faz o seguinte. Usa no Rornstein. E usa de aumentar o crítico. Full bufada velho. Esquivou. Ai ai viu. Eu vou pegar o objetivo. Eu vou pegar o banheiro. Aqui é. Eu vou usar esse daqui só para matar o bicho. Decimado. Ai, óculos... A visão do final chega. Enquanto executado. Annihilado. Pt Dark Souls aqui tá sinistra, velho. Sucesso tão claramente e bem-vindo. Ou é que é só um ferro da vida? A hora de performar além de um limite. Outro que cai. Flesh aqui. Ativar uma revite seria bom, mas usa esse que vai empurrar os caras. Mas ele minha os cadáveres, então não tem que apalhar ele nada. Tem que sair pra frente, então... Uma mão ombrada aí. Indecisível! Por isso essa eu vou usar no boss. Que é ali que vai pegar fogo o negócio. Obliteratado. Horrões falsas. Bratilhado e levado no fogo. Outro jogo não ensina mais ervas medicinais e procurando as laranjas. Interessante. O servidor já tem. Já tem, mano. Convite eu já tô com 5. Não vou levar mais convite não. Eu não aguento mais ser convidado. Todo dia tem festa nesse barão aí. Quase... Só porra não velho Devastante Como a vitória se monta, também vai resistir Esse aqui é o Grupo Sambrows Wealth beyond measure Awarded to the brave and the foolhardy alike Você é o boss? Não, você não é o boss Pô, mas aí mano Ele fez build de pugilista Como ele vai acertar todo mundo, eu mato ele com revide Calculated Você aqui também, vamos ativar revide Nossa Tome ele Eu vou dar um ataque de novo aí Para testar um negócio Caramba velho Ah Ornstein sempre ignorante né velho Talismã apostador Dois ember flecha que eu vou beber Que ele cura Ai 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 Cara põe no lugar da No lugar da No lugar da A bandagem É isso Bandagem, foda-se E você no lugar da Chave Não, da chave não Que pode vir em tesouro para heranças Mas aqui é para a água benta né Joguei as água benta já longe E a comida está acabando E a comida está acabando Seu boss vai aparecer logo E a comida está acabando Seu boss vai aparecer logo Será que isso aqui dura para sempre A skill Deixa eu esperar pausar Então Se usar em posição 2 O dano é menorzinho Mas é bom mesmo assim Não posso tirar esse cara aqui Só pegando os dois de trás Podia invocar uma miragem lá no fundo Para ajudar a gente Será que funciona? Ok Espíritos estão levantados E o propósito está claro Ok Tem que matar esse cara aqui Ok Não sei nadar Puta que pariu Carga a porra Ahn Não Mas não tem proteção né velho Não tem proteção né velho Avança aqui Tem que fazer Tem que ser um Jay Zark Souls Eu não tinha certeza que ele não tinha gente Avança aqui Não tem nem Avança aqui Aparece ele De novo o cidadãozinho aí, não, eu já não gostei de você, fica de boa aí, boa, fica quietinha agora aí, aí temos o Revive por um turno, tudo isso daqui velho, como é que fica negativa a proteção dele, sei lá, acho que nem é possível, é, você morre, é, meu querido, sem o Raios não faz muita coisa não, o cara tá vivo ainda, aí ficou difícil, ai pegou, achei que ia puxar para o lado dele, ok, não é tão ruim quanto eu imaginei, bom de vida, é fácil pular para trás né, então só vai ter 3 de posição aí, vou proteger a clerica aí, que bagulho tá doido velho, toda hora vem esse maldito cara, eu creio, esse bicho tem proteção? é só para deixar de ser besta, calma aí ó, tá deixando de atacar velho? Finalmente, a morte do avião, o capitão e a companhia, esperando... um... será que compensa continuar de explorar aqui, tem só mais duas salas né, vamos dar uma olhadinha velho, a garança vai me matar? muito provavelmente, então vamos embora a última vez que eu matei um boss e continuei na dungeon, apareceu o cara sem cabeça ó, com a pedra imortal ó, clipagem Psiuly! Boa Ornstein, como assim velho? Pilotot istedi Pot servi 多 E Simples, por sua natureza, e os denizens do Hamlet não eram de exceção. Não foi muito tempo antes de rumores de meu morbido genio e excluídos de excavação Começaram a ferramar legenda local. Em face da minha egregia de taboos públicos, a alegria se tornou a ire, e demonstrações foram feitas na cidade. O cheiro de sulfuro e de pedaço resta no ar. A máquina de guerra está perto. E deixou um pouco mais tranquilo. Estávamos sem ninguém detectar nada neste lugar aqui. A felicidade vai encontrar nenhuma clemença neste lugar. As ferramentas da guerra podem ser curadas, mas nunca escutadas. Um golpe poderoso! Esse aqui morreu já, né? Desenvolta a vantagem. Dê-los não um quarto. Uma morte por centímetros. Uma morte por centímetros. Uma morte por centímetros. O grande Sotosh. O caminho está fechado. O caminho está claro. Precisamos apenas a força para seguir. Esperamos que sim, né Gobo? Que o boss seja refogado por ele. Dois entornamentos que errou. Parabéns! 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 Como a Fiend caia, uma esperança de esperança. Aí é bom demais. Aí está bom demais também. Desenvolta a Fiend caia. Continua a Fiend caia. Destrua eles todos. Parabéns! O jogo está fechado. O inimigo está fechado. Um impostor. Parabéns ao sol! Relíquia para a Vestal. A Fiend caia triumfante precipitando um descanso. Parabéns ao sol! Põe no lugar da... da parada de peste. Não, mas põe aqui. Deve ter usado a Agobéns antes. Duplo solar. Estamos duplamente abençoados. Deve ter usado a Fiend caia. 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 Talvez Draco na Fiend caia de Fiend caia. Deve ter usado a Fiend caia. Só que as refina a Fiend caia. Um dos céus. Tudo bem! Um dos céus. O que é esse momento? Passa até o fim da tarefa. Acontece que isso é apenas o primeiro teste. Agora deve ser levado em casa. Volta para o fim da área. Preciso bater na terceira. Primeira esquiva essa bosta. Esse vem aqui é full equipes. De Dédalos e tudo. Só vem. Mais que um viajante cansado, ganha uma conquista. Correce. Dê 500 passos com um herói. Deve ser da Meg. Veja aquela que está mais antiga no grupo aqui. Em Radiance, podemos encontrar a vitória. A natureza própria. Uma vítima da corrupção. Agora formada com desintento. Deixa eu acampar aqui. Para matar esse cara aqui. De ver. Pode matar. Não custa. Não custa! O que pode ter tirado nada? O que pode ter tirado nada? O que pode ter tirado nada? Lembre-se de que a Overconfidence é um atalho e insidioso. Outra abarmonação, cleansed from our lands. É péssima, tem o que fazer. Outra abarmonação! Outra abarmonação! Outra abarmonação! Outra abarmonação! A compassão é uma raridade no piso da batalha. Horrores falsos! É um homem que está dirigido no fogo. Uma fortuna, esperando por ser gastado. Uma armadilha... Eu acho que tem, viu? O pior é que eu acho que tem. Aí aqui vão acampar... Círculo no escuro. A batalha ainda pode ser uma. Nossa, não tem negócio de desemboscada. Aí, deu ruim. Babalhu. Wipe. Para... De ver. Mais chance de virtude? Ok. Gostei disso. Mais precisão e mais esquiva. 7 pontos ainda para usar vou pôr isso aqui vou pôr isso daqui para o suporte e pôr isso aqui para recarregar um flasque por favor que não venha emboscada ia ser engraçado, o divine cai para o boss Nossa glória eu vou pôr isso aqui eu vou pôr isso aqui o famoso praise the sun salvou a gente o que você quer é para vestar inclusive nossa que tirou 90% de habilidades de cura ai os como a luz ganha a compra os espíritos são levantados e o propósito é feito claro um maravilhoso de tecnologia um motor de destruição e ela que é o boss e ela que é o boss queria tirar esse cara aqui para ele vir para frente será que você quer tirar na posição e eu chuto que não esse bandido acionador é o cara acho que atira o canhão né meu palpite quem que vai tirar o canhão sem o cara é só a lógica do bicho mano tem acionador tem um canhão ai vai chamar de novo o bicho olha lá é isso ai só tem que ficar matando ele executado com impunidade executado com impunidade ae ele não faz nada ae ele não faz nada ae ele não faz nada eu acertei em cheio mas sabe quem não acertou em cheio os cara que eles não conseguiu atirar força divina vambora velho força divina vambora velho limitado é esse cara que tem que ficar vivo porque o outro cara nascer atrás dele né posso matar esse cara ali tudo é não não é não é eu Tipo agora Aquela ataca tomou doze de dano Ué, deu corpo Deu corpo ainda, ta safe Ih, ou não Mas vamos tomar um tiro agora Tomamos nada Ah Hummm Mais 8% de chance de critico Seria bom hein Mas porra dao Nossa Matei todo mundo Ih rapaz, o acionador veio primeiro hein Foi primeiro também É, pior que a única skill de dano que eu to é que eu bato em área velho Então Ufa, ainda bem que o outro esquivou Arcanthus, chegaram mais reforços Hummm Hummm Esse que é o que dá mais dano mesmo É, to tomando dano do cara que ta atirando só velho Ah O Sven virou coach da galera velho Não 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 é 5 a 9 de dano não mesmo Aqui ó Aqui ó Ele dá 5 a 9 de dano Se o cara tiver na posição 1 Aumenta 50% do dano Se tiver na posição 2 Aumenta 30% Se tiver na posição 3 Aumenta 10 Então de 5 a 9 o cara tem 8 de vida Se tirar 8 ele mata Aí ó Não matou agora por exemplo Era a primeira vez Aí tem uma chance de me acertar hein Será que agora vai? Ó Tem chance hein Explosion Piu Caralho Caralho Tá bom já né Vambora Não tem nada aqui né Ou é isso Meremente Um Trago da luz Vem Caralho Vida da humanidade Circuito Solaire